Foi a seleção que decidiu fugir, fazer a finta aos portugueses, ou foi a organização local? Não, foi a organização local. A gente não faz fintas nenhumas dessas gentes. A organização local é que decidiu tudo e, portanto, nós temos que respeitar como nós, quando organizarmos, também as respeitam. Isto são provas internacionais. E nós compreendemos, até porque gostamos também de todos os portugueses que estão no estrangeiro e que nós respeitamos e que temos um carinho muito especial por eles, mas o que é certo é que temos que aceitar as normas que são impostas de segurança e por as organizações locais. Não vai ser um jogo fácil, porque estes jogos são sempre difíceis, são equipas que já estão muito melhor preparadas, mas o que é certo é que vamos jogar com seriedade, com uma atitude boa, não só para fazer um bom resultado, porque isso é fundamental para ganhar o jogo, isso é fundamental, mas também para agradar a todos os portugueses que não têm a possibilidade de ver a seleção.